Com licença senhor, pode me dizer as horas? É claro! Faltam dez para as três. Obrigado! Disponha sempre! Disponha do quê? Quem? Quem disse isso? Eu! Aaaaaah! Fantasma! Aaaaaah! Ai, eu não sou fantasma! Por que aquele dera saiu na maior disparada? Logo você estará no papo! annual! Fogados! E aí… Fantasma! Fantasma!